Está em busca de um sofá de qualidade, mas não tem muito espaço disponível? Apresenta a vocês esse novo modelo que acabou de chegar na nossa loja. Ele tem 1,80m de largura. A sua profundidade quando está fechado, 1,10m. Já quando está aberto, ele alcança 1,50m. Em seu assento, encontramos um super filotop bem macio e confortável. Temos aqui as percintas italianas, as molas Bonel e a espuma D26 Soft. Seu encosto é reclinável, com vários ângulos e é composto de fibra siliconada. Nós também encontramos a fibra siliconada no pílou dos braços, o que garante um conforto extra. Lindo, compacto e com preço que cabe no seu bolso. Está esperando o que para garantir o seu? Faça já sua reserva!